1, 2, 3, let's go! E... boas pessoal! Daqui é o Nightmare estamos em mais um vídeo e hoje trago-vos aqui mais uma gameplay de um jogo random. Algo que nós estávamos a jogar, ou melhor, começávamos a jogar há ligeiramente pouco tempo, mas ainda vamos jogar muito mais. Simplesmente precisaria trazer uma gameplay random de Borderlands 2. O jogo estava tipo, com um preço fantástico há uns dias atrás, ou não se calhar tiverem a haver subido já há umas semanas, mas não importa, está um preço fantástico na Steam. E eu disse fuck it, comprei aí com os DLCs. Por isso, não se esqueçam de deixar o próximo mega like. Pá, se quiserem mais, vou trazer só um vídeo grande, mas se quiserem mais futuramente, eu posso trazer, não a história toda, porque acho que vocês não iam gostar muito. Na minha companhia temos aqui o RubNation, o Juan Pedro Rodrigues e o RV! Olá pessoal, tudo bem? Tenho 21 anos. Natural de mamas, foi em mamas que nasceu. Mais, mais, mais! Tem alguma cantoria, o caralho? Estou longe de guia mamas, como tu mamas guia. Quem não era? O que é que o gajo está a cantar? Pessoal, basicamente este jogo, para quem não jogou, a forma mais fácil que eu vos posso explicar é, imaginem Fallout, mas versão animada. É a única forma que eu vos consigo dizer que é tipo o jogo. Os meninos de Fallout são só imagens. Fallout não é só imagens, mano. Ponto, acho que era só Fallout versão animada. Versão animada, tipo desenhos animados, obviamente. Cartoon, sim. Olha as shields, WTF, vocês já compraram algum shield? Estes bonecos de Fallout são mesmo fixos. Mano, por onde é que nós estamos aqui mesmo? Ahn? Lá para baixo, para a porta. Estou só a apanhar aqui cash, nigga. Só quero é cash. Estou aqui para apanhar, puto. Bem, mas hoje já temos que estar em base como é tudo feito. Isto é o que nós fizemos. Já, já tenho a pistola. Vamos lá, estão a seguir. É lá para baixo? Para onde está o norte? Não sei. Como é que vocês estão, malta? É aqui para o portão. Olha, é aqui em baixo mesmo, aqui para o portão. Como é que vocês estão, mano? Vamos, amigos! Vamos seguir a nossa jornada. Olha, vou de moto. Clepta. Vais de moto? Como é que vais de moto? Como é que o gajo está a correr e imitar uma... Vai te lixar, mano. What the fuck, bro? Qualquer gajo está ativo? Oh, meu Deus. O que é que rouba o que é, mano? Ok, temos que ir. Use o elevator. Olha, tem que git. Olha aqui, git. Olha aqui. Vocês estão a apanhar um git. Vocês estão a apanhar um git. Vocês estão a apanhar um git sozinho. Não ligais, não ligais. Que é tu aí árvore? Matem gajos, mano. Vocês estão a brincar comigo? Estão a matar-los sozinho, mano? Estão a brincar com o meu gesso? É um psycho, mano. Vocês não morrem, puto. What the fuck? Quem é que está a morrer? Olha, quem é que estava a morrer de vocês? Foste o RF. Fui. Está para o level 2, mano. What the fuck? Estou a mandar. Estou numa missão esta. Estou a ser. 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 Estou a ser 30? Oh não é. Ei, 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 ei! Não tenho mais demasique. Não tenho mais. Só que pode é que ele tirou-me dois tibES. Te eu estou a dizer, mas não estou a ser o seguinte. Os gajos são B.O.P.s, mano. Há. Mas cada vez é pior e cada vez aparece bicho piores só. Ai, ele tem arma. Não tem nada, é só o guito, não tenho arma nenhuma, lol Estou da pistola que eu estou a usar, caralho Olha, tenho que ir para as balas, puto, eu preciso de vida, não tenho vida nenhuma, puto Estão-me a tirar as coisas todas, achei-me abrir uma caixa Hashtag ladrão, oh maninho Hashtag ladrão, oh maninho Olha, eu queria a vida, puto, eu tenho mesmo pouca vida, mano Onde estás, o que é que quer fazer, mano? Olha, quem é que está aí para o baixo, puto? Vocês vão se suicidar, mano, sabem disso Por que? Por cima também Como é que sabes? Um tipo aqui, maninho? Ai! Ai! Olha Ai! Tiro, perdi logo 40 Olha, explodiu aquela merda Ai, peraí, meu lol está bugado Eu estou lol? O que é que lol tem a ver, mano? O meu jogo, peraí aí, puto O que é que está a passar, mano? Mata os gays, mata os gays Rf, estás bem aí em baixo, mano Sabes que estou a morrer, não é? O que tenho que fazer, então? E agora, onde é que estás, mano? Morri E agora, como é que te salvamos, mano? Não salvam, tenho de passar o jogo todo Estava a falar sério? Não morreu nada, ele está vivo Veta a fuder, oh maninho Mano, os gays são bem fortes, puto, what the fuck? This train doesn't belong to you Espera, cara, se eu tirar 32, parece que é só tiro 10 Mateo, morreu, morreu, morreu Puto, os gays são bem fortes, puto, foda-se Caralho Mata, mata, mata O jogo é bem fixe, puto, level up, level 4 Subi vida Depois de ir mais a festa É um ataque de fallout, puto, é um ataque de fallout, mano Gays lá em cima Puto, mas os gays são duros como o caralho, mano Eles parecem tipo... Caralho, mano Aí, boas gays aqui em cima Ajuda, ajuda, ajuda Estou mais aqui em cima, puto, um boas aqui em cima Eu curto boias, faças a iam longe Foda-se, mano, os gays são bem fortes, puto, what the fuck, puto Nós temos que limpar esta merda toda agora Pessoal, a sério, mano, não se esqueça o jogo que chama-se Borderland de Joes Provavelmente esses rapazes podem comprar na King Wing por um bom preço Agora eu desejo-vos para comprar na Steam, sou-vos sinceros Mas neste momento o preço deve estar tipo super car Por isso, fuck, é que tem aqui em cima? Aí, boas pistolas aqui em cima, mano Tipo, na King Wing deves ter um momento mais barato Sim, tem mais barato Olha, tenho uma pistola 9 mano, olhem aqui em cima Pistolas verdes, as verdes são melhores que as... Que as homens, não é? Ok, pistola verde Não é que vocês... não é que tem pistola Aqui em cima de mim, mano, aqui em cima de mim Pois é, já vi Vocês estão a ouvir o gays a falar, não estão? Não, mano Chega aí em cima, não é? É Aí, isto é uma espécie de revolver, vai o P, mano Aqui em cima, deixa saltar, deixa saltar a vez assim Eu adoro revolver O que é que está a passar, Ruben? Estou a fazer as missões, vocês já andam aos tiros Como é que tu estás, mano? Estou, estou cá, estou cá em cima, estou cá sozinho A fazer as missões Quais missões, puto? What the fuck, o que é que estás a andar sozinho? Então, não é só andar aos tiros, vocês estão a andar aos tiros a par Eu estou a fazer as missões Mas já são os pregados de dispensa a nós, também, é isso? Hã? Sim, sim, é para todos Vocês estão aos tiros enquanto eu estou a fazer as missões Mas o que é que estás a fazer em cima? Ai, eu sei, nós temos a dar aos tiros Eu sou tipo os cravos, eu sou os cravos Eu estou a jogar a girar D, mano Estou a sor, estou a sor, estou a sor Oh my god Eu também Estou a 4 de vida Estou a 8, mano Preciso de vida, urgentemente Preciso de vida, urgentemente Eu não sou o healer, senão Apenharam-me pistolas, vocês? Mano, a minha pistola agora mete os ar D, puta A minha pistola mete os ar D, mano É top cake Vamos aqui 2 Não é que vocês estão aqui a minha beira, vocês? Ok, carreguem no hit, podem escolher uma arma Já fiz a minha missão Carreguem aonde? No hit, no inventário Para escolher uma arma Olha, está a dar um a cutscene, mano O que é que se passa? É o boss Ei, o que é este que és maluco, mano? É o boom? Anny's brother boom Mas este não é o boss mesmo, este aqui é Miniboss Ei, mano, eu estou a soro Mas como é que o boss de nada apareceu? Minibosses podem escolher uma arma Deixa-me ver Ah, pois podemos Porque o Ruben está a fazer as missões, meu O Ruben não será que está a fazer missões tozinho, mano? Até ele, vocês foram para aí, logo para aí Mas é que nós estamos todos no lado do boss Puto, o que é que tu perdes a morrer, mano? Mas como é que vocês foram para aquele lado? Eu não percebi, puto Puto, agora é para aí já É que vocês não deviam ir logo para aí, deviam fazer as missões Mas se não fazeram-se logo para aí é correto Puto, eu fui para aqui depois Puto, eu por ardeia, mano Olha uma granada para cima do gajo Salvem-nos, alguém nos salve Se vocês manterem os pequenos, vocês voltam à vida Eu te vou morrer, mano Eu sei, mas eu não vejo pequeninos nenhum Já, também não, só estava a ver o outro dia Ai, 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 fiquei o 8, fiquei o 8, salvo, salvo, ai, morri Ajuda, ajuda Get a kill do revive Corre para aqui, net Get a kill do revive Agora está a chegar o especialista Oh, Ruben, salva, mano Net, corre para aqui, Isa Como é que eu vou correr, mano? Estou no shampoo Ah, porra Estou a dar revive, volta, mata-me a Zen, não preciso estar aqui Mata, mata, mata Ajuda Ajuda, caralho Obrigado, brigado, brigado, brigado Sempre que eu dou reload a minha arma Eu mando uma arma Mano, o gajo é bem forte O gajo é bem forte, mano Caralho, você amarrado ao explodir, puto Pois, caralho Sabe o que é que temos aqui dentro? Ah, tu imagina fazer isto sozinho Já fiz este gajo sozinho Foda-se Mano, quem é que nos estás a esperar do caralho? São bichos Acá também há gajos normais Onde é que eles estão? Não nos vi, puto Está ali um O que é que é isto? Não vejo os gajos pequeninos Quase é matar o irmão, pelo menos Está aqui, está quase O irmão é pequenininho, não é? Mate o irmão primeiro, mais pequenininho Já te regitei Oh, matei o pequenino e... Bem 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 bem, jogado bem jogado bem jogado Agora faltou o grande puto Puto, o grande é mais fodido puto Ai morri, what the fuck mano Agora estava... Ajuda, ajuda, ajuda Mano, agora estava tipo levantado Já estou no chão outra vez, sempre é fodido mano Por que não consegui-me matá-lo mano? What? Já me lembra-te das pessoas, parece tão merdoso Não despreche para o gajo RF Eu estou a dar revive mano, são gajos atacados Ok, tá Estou morto Estou em tudo Puto, ainda agora te levantei mano Então É liçada, vamos... Ouça esparem-se, ouça esparem-se Ok, fucker Já sei, o fogo ainda não sai da máquina Puto, o gajo é bem forte mano É o Big Berta Mano, estou farto de esperar para o gajo O gajo não morre? Estou a meter lá a arder, olha aí Estou esperando para a máquina Estou esperando para a máquina mano Olha aí um Psycho mano Olha aí um Psycho mano, olha aí um Psycho Matei um Psycho, matei um Psycho Matei um Psycho Olha aí outro Psycho Level up Puto Mano, as norueges não se mexem puto Wtf Destrui a máquina, destrui a máquina, destrui a máquina Finalmente vou experimentar a especial da demanda Acho que é me ter uma turret Oh my god, mandou uma granada Puto, eu acho que vai forte puto Wtf É uma turret É uma turret, olha lá a turret É uma turret Foda-se Matei Auto ammo Oh my god Auto ammo Morre cabrão Morre cabrão mano O gajo é bem forte mano Foda-se Isso não é o que a gente tem que fazer É uma turret Foda-se Minhas armas também tiram um piso Oh caralho Morreu Morreu finalmente mano Não gastava mesmo um Bombevinha bombevinha Ah tu estou a sério Lumble grenade Mas eu estou foda de merda Não sei Só armas Mano deve ter aqui boi merdas pois Não tenho aqui nada Isto aqui é granadas mano Vai pistola Deixa eu ver Vou meter aqui as lombardinhas A cena de loot é minha A cena de loot é minha É quase balas mano Que cena de loot Ok é shields É shields Deixa eu ver Ei tu nem queres shields Nada Onde é que eles tinham um caralho shields mano Está aqui dois Eu estou em merdação Ah pode ser shield Mas pode ser armas Ei roubado logo Fanado Não eu só tirei um Balas Olha como é que equipas agora essa merda É com umas armas Ah está aqui Shield Shield é equipado Agora tem que ir boi as armas mano Mano tem que ir mais O que é que eu faço ao lixo Mando para o chão as armas lixo Vais aí para cima Já Como é que o Michael mandas para o chão mano Drop Peguei esta aqui Já deu carreiras com o coisinho Drop Já drop Agora vem engajos Mas o RF mata quase todos com aquela máquina É Não RF Estás o melhor da zona mano Isto é a experiência esta merda Estou a matá-los Mata mano Caralho Estás forte Puto Mata tudo Como é que não tenho balas mano Critical Eu sou bem forte Ai caralho Olha eu matei O que é isto? Tomar manobra Mas não é de mim ou estás lá na raça A ver deles a matá-los mano Estou a tentar mas não saco nada Os gays são bem fortes puto Estão a dar a vida que as outras pessoas têm Estão a dar a vida que as outras pessoas têm Estão a tirar de vida nenhuma aos gays mano Nem eu Os gays são bem fortes Gearbox rifle Basic repeater Já está? Já podemos seguir? Não sei Caralho O que é que foi esta merda mano? Sou eu Demência do outro lado O gays já morreu queimado O matei Mais gays para mim Se puder apenhar o git automaticamente mano Onde é ref? Espera está a ver as armas O que é que mais? Estão a passarem por meninos Este tormento aqui é que ocorre para mim Olha os gays GRANADA Explodiu tudo Oh my god Puta é que na falta boa gays nós começámos a andar feitos malucos mano Já repararam nisso Está tudo? Já podemos ir? Já fiz tudo Já fiz tudo Agora é só andar então Reclaim Agora aqui tem tipo uns bichos que vão baixar Olha aqui tens aqui coisas para apanhar aqui mais coisas lá E aí pois estão Olha aqui agora tem tipo uns morcegos que vão baixar aqui Olha vocês não apanham o git mesmo nenhum pão não? É só o night alim para a git Quanto git é que tens? 468 Mas é o meu É dividir por todos É dividir por todos Tem uns 180 Dá aqui os bichos que vão Ih mano são dragões ou o caraco? Dragões Mano aquele filho da cá ali Podiais dizer são morcegos? São dragões É filho da cá Mano estou só para ficar sem balas na pistola Que nervos costuma dá mano Também não tenho balas nenhumas quase Foda-se Opa opa ai deixava ser matado Obrigado mano todos estão ligados Ok 9 balas para a pistola Mano vocês pão-me parar de limpar as pistola Vou-vos bater mano vocês limpam O raio das balas todas mano Mas as balas também é para todos Nota-se mano Vê-se sempre a zeros Mas é mesmo E não apanho nada mano Não vejo que as vezes aparece fulido que consegues apanhar na meme É porque é para os outros Vinho fulido para isso mano Fulada máxima Os gregões a atacarem Os dementes Olha o marudar ali matei Marudar o capiça Olha o outro Fulho psycho dead bitch Matei Vocês mataram o gajo que eu ia matar Tem aqui vida mano Tem vida aqui Tem vida aqui Tem vida aqui Não atacaram o cabrão Tem revive Tem revive Tem revive É o RF É o RF Alguém está lá? Alguém está lá? Ok Vi dá um maninho Olha como é que metes os kills É no TAB Ai um anão de shotgun Cuidado No TAB Chama-se mesmo anão de shotgun Não é pois o mito Não é pois o mito Holy fuck Espera, espera, espera Os gregos são bem forte mano WTF Olha, olha, olha Holy fuck Eu estou onde vi Não tem um Alguém consegue dar ele? Mais que não dá para dar ele Mas tem vida ali do lado direito Lá direito Por que é que vocês estão a avançar pra caralho? Mano WTF Tás fudido Puta ai no meio mano Ok Balas novas Morram cabrões Duas por todas Estão mortos Mais morrer demente? Estão mortos Estão mortos Estão mortos Estão mortos Estão mortos Ela mexe para caralho É assassino não Está a vitória Estão mortos Estão mortos Estão mortos Estão mortos Morreu É bem difícil É muito difícil Eu jogo com esta pistola de fogo Estão mortos Estão mortos Estão mortos Estão mortos Também Há uma tipo que o boss final dropa Eu tenho alma nos duas personagens É muito fixe Uma toda vermelha Mano WTF É um caralho da granada Assim é que ele só dropa uma Mas de não dará a porrada para ele Puta de zona É do Man Night A coisa A apanhas tu o meu não Mas vê Vê o que é que apanhar primeiro Lá do boss Está aqui armas Estas são armas Isto é mesmo uma luta de sobrevivência Até que no amigo Boa da semana Mas não Mas assim é que isto é mesmo É lixado o jogo O jogo não é fácil mano Alguns de vocês me perguntaram O que é que se passa agora É mais um boss Agora Ou agora é o mesmo boss final Não 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 É uma roxa A primeira roxa que eu vi Foi lá um Eu é que abri a caixa Foi lá um gajo E jogou nela logo assim Boa é rápido Mas as caixas são o que? São caixas de luta ou assim? Sim As caixas de luta é tipo para toda a gente Eu vi lá uma roxa Nunca tinha visto uma coxa Chegou lá o gajo a correria E pegou lá com uma coxa Eu é que abri a caixa Morre caralho Morre caralho É que há as a suíça E se gajo a desce A caixa Eu tenho uma as auda Em cada personagem Depois de uma coxa E não consigo Não consegui Levei um critico Levei um critico Oh my god estou surto É porque tu acha que há um botão Que faz logo auto-loot E eu pego as chines uma a uma E o gajo vai lá Falar com auto-loot Ah rev tu és crazy mano É E há Estás a barrigar também Estás a barrigar também Estás a barrigar também Não perde de experiência em fazer isso? Não perde de dinheiro Por isso é que estás pobre mano Então Me Mano os vés também são fortes como tudo Os vés também são fortes como tudo Os vés tem vida até estúbola oh mano Os vés tem vida até estúbola oh mano São muitos dos países É porque somos 4 Um gajo que há bocado reclamou porque eu entrei Eles estavam 3 e ele reclamou Vai ficar muito difícil Não mas assim é que é fixe puto Se não há mais pica mano Digo-te mesmo Ah e o gajo é reclamar tipo É o bazar Não é por acaso eu gosto de jogar assim puto Eu era tipo o nível maior que estava lá O gajo queria acabar assim Assim é mais fixe puto Há muita mais pica mano Ah que é que foi o gordo que apanhou isto tudo És mesmo fudido Quem foi eu? Uma caixa de luta A caixa de luta tem 3 ou 4 coisas Onde é que está tudo as cenas então? Então alguém pegou tudo Eu? As caixas de luta são as casas de banho Agora aqui é uma caixa de armas à frente Eu vou apanhá-la então As caixas de luta Ei dá coisas aí para mim puto Vocês estão a limpar tudo mano What the fuck Ah o RF ficou tudo agora é a minha vez Não olha lá a bolsa de limpeza mano Olha que malzões que vocês chamam Ele limpou sempre E puto até agora ainda não apanhei arma nenhuma Só do chão Também não É que eu apanhei por isso mano Apanhaste agora uma caixa inteira Ah apanhei agora Sim Vim comprar um escudo Os gajos não morrem What the fuck mano Isto é um boss ou que? Morre cabrão Morre cabrão É a minha habilidade É aqui o shot Eu posso ficar com o shot Mas não alguém quero Eu não uso shot Uou eu faço um robô Foi tudo com a pizza já mano Tudo com a pizza Não tenho nada Olha acalma-me aí os ánimos agora se faz favor Acalma-me acalma aqui os ánimos Que eu tenho que ver aqui umas coisas Deixa-me só aqui ver aqui a cidade Mano tem que merdas à venda Olha aí Deixa vender as coisas Vou vender armas com Só clicar na arma bem logo Não tenho espaço todas fora Ai esta é melhor que a minha puto Deixa-me trocar aqui de arma se faz favor Esperem só um bocadinho mano Esforçam também vocês estão com uma pressa oh maninho Se você tiver o dinheiro Eu vou salvar você Estou com pressa para me dar esta sniper É tão mordoso Pronto olha Contrilhadora nova GG Vender a minha Vender é só clicar nas armas né Vendi tudo Primeiro escolher as melhores que eu tenho Specialist and fire up Unlocks a skin for the quick Oh não cara esta acendo Grenade mods Blast grenade Ah esta é capaz de ser melhor mano Como é que é o gajo? Boas robô Tens aqui para pôr agora Tens aqui para pôr agora Tens aqui para pôr agora Foi-se embora Foi quando eu meti a terra de pés vazio Deixa então acabar por aqui O pessoal tipo Também sabe depois fazer uma despedida como deve ser Manos Espero que vocês tenham gostado Ok Isto é um videozinho aqui diferente Pessoal aqui um videozinho diferente De Borderlands Ok Se gostarem eu posso fazer um video depois futuramente mais tarde Ok Isto também não é assim É basicamente a ser a mesma coisa É uma espécie de RPG em primeira pessoa É um RPG em primeira pessoa Posso não dizer que é um RPG em primeira pessoa É um role play game Por isso é manos Espero que vocês tenham gostado Vejo-vos num próximo video Quero só dizer um tchau tchau amigo Tchau pessoal Fiquem bem Fiquem bem E fui É isso Oh Ruben Oh Ruben Pelo menos um adeus Manos Até uma próxima Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem E fui Tchau 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 Tchau